Oração a São Valentim pela Reconciliação Ó Jesus Cristo, Salvador nosso, que viestes ao mundo para o bem das almas dos homens, mas que fizestes tantos milagres para dar saúde ao corpo e amor às almas apaixonadas. Tu que curastes o menino que sofria de ataques e caía na água e no fogo, que libertastes aquele que se escondia entre os túmulos do cemitério, que expulsastes os maus espíritos dos possessos que espumavam, peço-vos, por intermédio de São Valentim, o santo dos namorados, a quem destes o poder de cura os que sofrem de amor, a reconciliação do meu casamento. Amém. Oração a São Valentim pela Reconciliação Ó Jesus Cristo, Salvador nosso, que viestes ao mundo para o bem das almas dos homens, mas que fizestes tantos milagres para dar saúde ao corpo e amor às almas apaixonadas. Tu que curastes o menino que sofria de ataques e caía na água e no fogo, que libertastes aquele que se escondia entre os túmulos do cemitério, que expulsastes os maus espíritos dos possessos que espumavam, peço-vos, por intermédio de São Valentim, o santo dos namorados, a quem destes o poder de cura os que sofrem de amor, a reconciliação do meu casamento. Amém. Oração a São Valentim pela Reconciliação Ó Jesus Cristo, Salvador nosso, que viestes ao mundo para o bem das almas dos homens, mas que fizestes tantos milagres para dar saúde ao corpo e amor às almas apaixonadas. Tu que curastes o menino que sofria de ataques e caía na água e no fogo, que libertastes aquele que se escondia entre os túmulos do cemitério, que expulsastes os maus espíritos dos possessos que espumavam, peço-vos, por intermédio de São Valentim, o santo dos namorados, a quem destes o poder de cura os que sofrem de amor, a reconciliação do meu casamento. Amém. Oração a São Valentim pela Reconciliação Ó Jesus Cristo, Salvador nosso, que viestes ao mundo para o bem das almas dos homens, mas que fizestes tantos milagres para dar saúde ao corpo e amor às almas apaixonadas. Tu que curastes o menino que sofria de ataques e caía na água e no fogo, que libertastes aquele que se escondia entre os túmulos do cemitério, que expulsastes os maus espíritos dos possessos que espumavam, peço-vos, por intermédio de São Valentim, o santo dos namorados, a quem destes o poder de cura os que sofrem de amor, a reconciliação do meu casamento. Amém. Oração a São Valentim pela Reconciliação Ó Jesus Cristo, Salvador nosso, que viestes ao mundo para o bem das almas dos homens, mas que fizestes tantos milagres para dar saúde ao corpo e amor às almas apaixonadas. Tu que curastes o menino que sofria de ataques e caía na água e no fogo, que libertastes aquele que se escondia entre os túmulos do cemitério, que expulsastes os maus espíritos dos possessos que espumavam, peço-vos, por intermédio de São Valentim, o santo dos namorados, a quem destes o poder de cura os que sofrem de amor, a reconciliação do meu casamento. Amém. Oração a São Valentim pela Reconciliação Ó Jesus Cristo, Salvador nosso, que viestes ao mundo para o bem das almas dos homens, mas que fizestes tantos milagres para dar saúde ao corpo e amor às almas apaixonadas. Tu que curastes o menino que sofria de ataques e caía na água e no fogo, que libertastes aquele que se escondia entre os túmulos do cemitério, que expulsastes os maus espíritos dos possessos que espumavam, peço-vos, por intermédio de São Valentim, o santo dos namorados, a quem destes o poder de cura os que sofrem de amor, a reconciliação do meu casamento. Amém. Oração a São Valentim pela Reconciliação Ó Jesus Cristo, Salvador nosso, que viestes ao mundo para o bem das almas dos homens, mas que fizestes tantos milagres para dar saúde ao corpo e amor às almas apaixonadas. Tu que curastes o menino que sofria de ataques e caía na água e no fogo, que libertastes aquele que se escondia entre os túmulos do cemitério, que expulsastes os maus espíritos dos possessos que espumavam, peço-vos, por intermédio de São Valentim, o santo dos namorados, a quem destes o poder de cura os que sofrem de amor, a reconciliação do meu casamento. Amém. Oração a São Valentim pela Reconciliação Ó Jesus Cristo, Salvador nosso, que viestes ao mundo para o bem das almas dos homens, mas que fizestes tantos milagres para dar saúde ao corpo e amor às almas apaixonadas. Tu que curastes o menino que sofria de ataques e caía na água e no fogo, que libertastes aquele que se escondia entre os túmulos do cemitério, que expulsastes os maus espíritos dos possessos que espumavam, peço-vos, por intermédio de São Valentim, o santo dos namorados, a quem destes o poder de cura os que sofrem de amor, a reconciliação do meu casamento. Amém. 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 Amém.